O Banco Central exerce papel estratégico no equilíbrio dos mercados financeiros ao interferir na oferta e demanda por moeda. Os fatores que afetam a oferta ou a demanda de moeda de um país estão entre os principais determinantes da taxa de câmbio. A esse respeito, julgue o item subsequente. As operações de mercado aberto contra acionistas levam a uma diminuição do preço dos títulos e a um aumento da taxa de juros. Como são as palavras-chave nessa questão? Contra acionista. Lembrando que, gente, questões da SESP, SEBRASP, estão certo e errado. Não tem alternativas bem, não. Você só fala se está certo e se está errado. Trouxe ela aqui porque é o mesmo assunto, para a gente fixar esse assunto. Contra acionista é uma. Você não sabe quem é contra acionista, mas você sabe. Diminuição do preço de juros, você já pode olhar na sua tabelinha. E aumento da taxa de juros. Diminuição do preço dos títulos e aumento da taxa de juros. Quer saber se aumentou a taxa de juros. O que acontece quando aumenta a taxa de juros? A moeda diminui. Por isso os títulos diminuíram. Um casou com a outra. Moeda diminui. Olhando essa tabelinha ainda, você sabe que a inflação também diminuiu. Agora só falta saber se isso aqui está relacionado com o mercado aberto contra acionista. O que seria contra acionista? Existem dois tipos de mercados. O contra acionista e o expansionista. Quando é expansionista, expansão, ou seja, distribuição, que distribui o dinheiro, vai ter mais dinheiro para a população comprar. Isso é expansionista. Vão expandir o alcance desse dinheiro. Porque isso faz isso para a economia crescer, para as pessoas comprarem mais. E nesse caso também, além das pessoas terem mais dinheiro, a gente vai ter menos juros. Se eu for nessa tabelinha aí, toda vez que tem mais dinheiro, tem menos juros. Nossa tabelinha. O contra acionista é o contrário. Ele quer desestimular o consumo. Você vai tirar o dinheiro e aumentar os juros. Aí o contra acionista. Então, na nossa tabelinha que a gente já fez, nosso resumir que a gente já fez na questão 2, você vai colocar lá. Na parte assim de comprar, comprar lá, quando o bancão compra títulos, está falando que a moeda aumenta, os juros e a taxa diminuem e que a inflação aumenta. Você vai colocar lá expansionista. Então, eu falei expansionista. Isso aqui que vai acontecer. Toda hora eu falar contracionista é quando o banco central vende títulos. Ou seja, a moeda diminui, os juros aumentam e a inflação diminui. Isso é contra acionista, tá? Por que eu não coloquei isso direto na questão número 2? Por que? Nem na 2, nem na 3, você precisou disso para responder a questão. E por isso é importante assistir a aula inteira até o final. Por que? Você assiste agora, você vai ficar com um pedacinho do resumo. Durante a medida que a gente vai precisando de mais coisas, a gente vai aumentando esse nosso resumo. Está vendo? Agora ele está mais completo. Então, a nossa alternativa aqui está totalmente certa. Contra acionista até o aumento da taxa de juros. Certinha a nossa questão. Está vendo? As primeiras questões a gente conseguiu resolver apenas a interpretação de texto. Aqui precisa um pouquinho de conhecimento bancário. Como é que vai acontecer no Saprop? Vai ter lá uns 20% a 30%. Questões fáceis. Fáceis mesmo, não precisa de nada. Questões... Vai ver fácil aqui. Quando eu perguntar do Pix, vai ver como é que é uma questão fácil. Questões medianas. Vai ser uns 30%, 40% medianas. E uns 20% questões mega difíceis. Essas mega difíceis, com os nossos macetinhos de eliminar questões. Você vai ver que eu vou eliminar muitas questões sem ler ela. O nosso macetinho disso. Você vai conseguir acertar elas. Ou quem estudou bastante conhecimento bancário, acerta. Por quê? Quem vai passar? Quem vai ficar nos primeiros colocados? Aquele que estudou conhecimento bancário e sabe esses macetes da banca. Aquele que apenas estudou conhecimento bancário, apenas leu apostilo, apenas viu o videoaula disso, não vai ir no bem, não. Vai tirar uma nota para passar, mas não vai ficar entre os primeiros. Aquele que só estudou esses macetes que eu estou ensinando aqui, também vai tirar uma nota para passar. Mas também não vai ficar entre os primeiros. Fique entre os primeiros, aquele que leu a sua postura inteira ou assistiu o seu curso de videoaula inteiro e juntou a teoria com a prática que eu estou ensinando aqui. Essas pessoas que eu sou os primeiros colocados. Assim que a gente passa em concurso, tá? Vamos lá. Questão número 5. 2021. M é correntista do banco FTW, que está em dificuldades de liquidez. E não está honrando diversos pedidos de resgate das aplicações realizadas. Nesse caso, de acordo com as normas aplicáveis à espécie, proteger depositantes e investidores no âmbito do sistema financeiro, até os limites estabelecidos pela regulamentação própria, é uma das funções do... Palavinha-chave. Proteger depositantes e investidores. Você vai proteger o que deles? O seu dinheiro. O seu investimento. Então, você vai procurar alternativas que falam sobre proteção. Proteção, por exemplo, o seguro de um carro é uma proteção que você está dando para o seu carro. Não quer dizer que você tem que colocar um escudo na frente do seu carro, não. Quando ele bater, quebrar o seu escudo, não quebrar o carro. Isso não é proteção. Proteção é algo que você faz, assim, o carro bateu, mas eu tenho o seguro dele, que vai cobrir a despesa do conserto ou até mesmo dar o dinheiro para comprar um carro novo. Isso é proteção. Você vai garantir que a pessoa que bateu o carro não fique desprotegida. Isso é uma proteção. Você vai atestar que aquela pessoa que bateu o carro vai ter uma segurança depois. Isso é uma proteção. Você vai procurar sinônimos de proteção. Na letra A falou, fundo de recuperação. Quando você recupera, você bateu o carro, você está recuperando o carro, você não protegeu o carro. Você está recuperando algo que aconteceu. Isso não é sinônimo de proteção. B, fundo especial de privatização. Só porque ele é especial e não está protegendo ninguém. Se falasse para mim, escudo especial de privatização, eu até marcaria, mas fundo especial ou não. C, fundo garantidor de crédito. Opa, aqui garantidor é sinônimo de proteção. Eu garanto que se você bater o carro, eu vou pagar o conserto. Eu atesto que se você bater o carro, eu vou pagar o conserto. Eu asseguro a você que se você bater o carro, eu vou pagar o conserto. Eu estou dando uma garantia. Isso é uma proteção. Garantia de proteção do quê? Do crédito. O que é crédito? Do dinheiro, ou seja, eu estou garantindo a proteção do dinheiro do depositante. Quem está depositando aí no banco, quem está investindo no meu banco. Isso é uma proteção. Por isso que eu apareço com a letra C. Está vendo como você faz questão de concurso? Eu não estou ensinando a teoria. Estou ensinando como fazer prova. É isso que serve essa aula. Sabe, saindo daqui, você vai ver. Nem sabendo nada. Pega depois uma prova aí do banco e tenta resolver. Porque você que não estudou nada de conhecimentos bancários, faça esses macetinhos. Você vai acertar pelo menos o mínimo para passar se não vai acertar. Por isso que eu te falei. Você tem que acertar mais. Você tem que, quanto mais informações você tiver sobre o banco, mais fácil você fazer esse tipo de interpretação. Acabar a letra C e vamos para a próxima questão. Questão 2021 da Cisgrã Rio, novamente, Banco do Amazônia. Responsável pela formulação da política da moeda e do crédito, o Conselho Monetário Nacional, CMN. É um órgão normativo. Dentre suas atribuições estão a definição da meta para a inflação, a formulação das diretrizes para o câmbio e o estabelecimento das normas principais para o funcionamento das instituições financeiras. Além do CMN, outros dois órgãos normativos do sistema financeiro são. Vamos lá nessa questãozinha aqui. Qual que é a palavra-chave? Conselho Monetário Nacional. É um órgão normativo. Então, eu vou te dar uma setinha aqui. Toda vez que você perguntar um órgão normativo, vai cair na sua prova e sempre se perguntam, vão ser siglas que têm N de norma. Mas cadê? Mas se N de Conselho Monetário Nacional, o N é nacional? Sim, meu caro jovem. O N é nacional. Mas para a sua prova, você vai guardar. Todos os órgãos normativos têm N. E vai ser uma sigla com N. O órgão executivo que vai ter, o único que vai falar na sua prova é o Banco Central. O Bacen é o único executivo. E eles fazem essa confusão também na sua prova. Muita hora ele vai fazer a questão lá e fala assim, vai colocar tudo bonitinho o início do parágrafo falando sobre o Banco Central. E no final, ele vai colocar lá, é que ele faz alguma norma. Está errado. O Banco Central executa. O Banco Central fiscaliza. Fiscaliza se os bancos estão seguindo a norma do Conselho Monetário Nacional. Outra questão, vou te falar com o Conselho Monetário Nacional, vou falar tudo bonitinho lá de norma. E no finalzinho, falar que fiscaliza alguma coisa ou que executa alguma coisa. Não. Ele só cria as normas. Quem vai fiscalizar essa norma, quem vai executar essa norma, é o Banco Central. Isso cai bastante no concurso. Então, vou procurar aqui que tem N. Letra A tem. O CNP tem N? Ótimo. O CNSP tem N? Ótimo. O que quer dizer isso? Conselho Nacional de Previdência Complementar. Conselho Nacional de Seguros Privados. Está vendo? Esses dois. O N tudo é de nacional. Mas para você guardar essa prova, o N agora vai ser normativo. De normas. Tá? Então, não tem nada a ver com o suspece, bolsa de valores. Bolsa de valores faz normas. BC. BC. Muita gente vai confundir, achar que é o Banco Central. Não. BC não é de Banco Central. Banco Central é Bacen. E instituições de pagamento, vai fazer normas? Não. Está fazendo pagamento. Está executando alguma coisa, tá? Então, não vai esquecer. Falou de executar. Falou de fiscalizar o Banco Central. Falou de criar norma. Vai estar o Conselho Monetário Nacional. Esses outros dois conselhos aí, de Previdência Complementar, de Seguros Privados, só vai estar em questões como essa aqui, perguntando quais são os órgãos normativos. Não vou perguntar muita coisa sobre eles, não. Foca no seu estudo, quando você estiver lendo sua postilinha aí, no Conselho Monetário Nacional. Ele que vai estar na sua prova. Ele, com certeza, vai estar na sua prova. E aí, você? Quer realmente passar no concurso do Banco Brasil 2023? E gostou das minhas aulas aqui, cheias de questões comentadas? Então, que tal ter 110 aulas falando sobre cada tópico do seu edital? Além disso, apostilas em PDFs, com toda a matéria. Resumo mesmo, só com aquilo que realmente vai cair na nossa prova. Por quê? Para você poder rever, 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 até na prova várias vezes. Já sabe. Material gigante, não dá para você fazer isso. E ver o material apenas uma vez, você não vai fixar na cabeça. Quer realmente gabaritar? Você precisa de muitas questões. Questões como essa, 110 aulas de cada tópico. Tem aula de português, inglês, matemática, matemática financeira, vendas, conhecimentos bancários. Tudo aqui para você. Vou te dar uma dica. Atualidades do mercado financeiro. Veja só quantas aulas. Cada tópico do seu edital. Tem uma aula aqui de 10, 12, 15 minutos. Por que não é grande? Já viu aqui no canal que eu te ensino como interpretar as questões. Eu e a equipe Nômade gravamos aulas aqui focada no que realmente vai cair. Para você poder ver e rever e fixar bem na hora da sua prova. São 110 aulas. Como as aulas são curtas, você vai conseguir ver esse vídeo aqui várias e várias vezes. O curso completo até o dia da sua prova. E poderá utilizar esse curso aqui durante um ano incompleto. Ou seja, você vai reutilizar esse curso aqui para o Banco Central, para a Caixa Econômica Federal, para algum outro banco regional, para o BNDES saindo aí. Ou seja, você vai ter um curso aqui durante um ano para carreiras bancárias. Aqui, dica informática. Toda a informática do seu edital. Com aqui, como eu falei, pochilas, 130 páginas, com toda a matéria informática. Muitos cursinhos aí, 130 páginas, é apenas um tópico digital. E aí? Você realmente quer passar? Ou você quer apenas estudar por estudar e ser um eterno concurseiro? Se você quer passar, chegou a sua hora. Concurso do Banco do Brasil 2023, o melhor curso que você já viu. Questão número 7. Assinale a alternativa correta a respeito do Sistema Financeiro Nacional. Olha de novo, o Sistema Financeiro Nacional. O que ele vai falar sobre ele? Vai falar sobre o Banco Central, vai falar sobre os bancos em geral. Isso que ele vai falar sobre corretoras. Tudo faz parte do Sistema Financeiro Nacional. Então, vamos olhar a alternativa sobre isso. Letra A. As instituições financeiras conhecidas por bancárias. Espera, o que é uma instituição bancária? Instituição bancária, todos que recebem depósito à vista. Se eu receber depósito à vista, não é instituição bancária. Ah, mas já dei, eu consigo depositar em tal lugar lá que não é banco. Gente, eu falo aqui, para a prova de concurso, se você consegue fazer depósito à vista, é só o banco. Tá? Guarda isso. Então, vamos lá. As instituições financeiras conhecidas por bancárias são aquelas a quem se permite a criação de moeda por meio de recebimento de depósito à vista. Então, falou bancário, falou depósito à vista? Tá certa a questão. E não é só aqui que eu vi isso, não. Vi dezenas de questões, até de provas antigas e novas, falando sobre banco. Muita gente não sabe que banco que recebe depósito à vista. Os outros não recebem à vista. Tá na letra B, tá errado. Falou que corretoras são bancárias. Não. A corretora não recebe depósito à vista, por isso não é uma agência bancária. Corretora, corretora, agência bancária, agência bancária. Se o sistema financeiro nacional é constituído pelas instituições financeiras, ótimo. Privadas existentes no país. Quando falou essa questão, ele tá falando que apenas as privadas. Não falou que com o sistema financeiro, uma das instituições delas são as privadas. Não. Falou que é só a privada. Então, tá errado. E temos instituições públicas. Uma caixa de economia federal, o dinheiro é 100% público. Então, instituição pública. Pertence ao sistema financeiro? Sim. Então, não é só a privada. Por isso a letra C tá errada. E também, o Banco Central do Brasil, o BACEN, tem por finalidade básica a normatização. Opa! Opa! O que eu falei na questão anterior? Banco Central executivo. Banco Central executa. Banco Central fiscaliza. Normas, Conselho Monetário Nacional. Não vai confundir. Já falei com você que ele se confunde toda hora? Pode dar com o resto a seta lá. Fiscalização é dele. Controle de mercado e valores. Controle. Ele tá fazendo controle, ou seja, ele tá fiscalizando. Então, tá certo. Representando principalmente ações, partes. Tudo tá certo. Errou aqui. Falou de normatização. Ele não faz normas. Ele executa e fiscaliza. Letra E. O Conselho Monetário Nacional desenvolve uma série de atividades executivas. Opa! O Conselho Monetário Nacional apenas cria normas. Quem executa atividades executivas é o Banco Central. Eu falei com vocês. Banca. Confunde. Aqui nem foi o César da Rio. A Unesp tá fazendo isso. A César da Rio faz isso. A César faz isso. Todos porque sabem que as pessoas confundem. Porque sabem que quem tem estudou meia boca, estudou lá que existe o Banco Central, existe o Conselho Monetário Nacional, que isso cai bastante concurso. Então, vai marcar lá. Mas, às vezes, não estudou a diferença dos dois. Tá? Muito cuidado com isso. O nosso gabarito aqui continua sendo letra A. Muita interpretação de texto. E você? Já se inscreveu no canal? Já corrigi bastante questões aqui. Tem muito ainda pra gente corrigir. Mas eu preciso ajuda. Eu preciso de um like. Eu preciso que você assista o vídeo inteiro. Porque o YouTube olha se as pessoas assistiram só cinco minutos e vai embora. E não divulga mais o meu vídeo. Então, assista. Mesmo se você vai assistir... Se você só tem tempo de assistir 15 minutos, deixa correndo aí o dia inteiro. Tá? Pra o vídeo terminar. Deixa um comentário. Assim você vai me ajudando. Eu vou estar muito grato a vocês. Então, se eu estou te ajudando, por mim, um pouquinho, me ajude também. Então, se você vai me ajudar.